Nóis é família, nóis é quadrilha, nóis é fechado aliado na trilha Rombo a onda que impermanou, eu sou o Eddie Rock mas um bicho louco O dom de ouvir, o bang é pesado, se não se ligar você é prejudicado Aqui é São Paulo, eu colo na pista, Renatinha alemão, baixa da santinha É Marapé, aqui Serra Pelada, na sintonia mais duas quebrada Morro é morro, é nosso, não é, de onde nasce flor, sai várias rajadas Ouça uma voz, quem é por nós, da ponte pra cá O mundo é outro, pra encostar, o que não tá disposto, mesmo Minha noite e meia é a rotina, é aquela adrenalina Os vilão daquele jeito, tudo doido pra contar Tem um time vindo lá em cima, outro dobrando a esquina Até um apoio aendo que é pros malote levar Dinamite tem uma mina, um carro em cada esquina Fizemos um bloqueio que é pros bota na avança E se tentar brotar a mídia, vai ver que nossa quadrilha Tá toda de lalá, só pra desbaratinar Os fura tudo cromado, os pentão adaptado As quadradas são glock com as três letras, tá ligado E resumindo essa missão, o pai tá bonitão Lançou logo a BM e aquele foguetão A casa no Guarujá, pra família desfrutar É claro né, amigo, oração não pode faltar Daria um filme de ação, contaria mais de um bilhão Canto a realidade, não é apologia não Daria um filme de ação, contaria mais de um bilhão Canto a realidade, não é apologia não Canto a realidade, não é apologia não Coloca o capacete, que lá vai pedrada Essa é a nova bonitão O Talibã tá baixando e joga as peça Bota o dedo pro ar O terror aqui tem tudo A guerra vai começar Nossa tropa já avançou O território nacional Aquele modelo, hein Conduzindo na moral Em qualquer canto do globo Em qualquer lugar Hoje na América Hoje nós somos considerados Balançamos o sistema Sacudidas grades Embantamos a união E trouxemos a igualdade Ta, 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 ta Os fura tá apontado Pra cara dos pés de breque E do chapéu atolado Vai pensando que tá bom Não sabe de nada Coloca o colete E lá vai Coloca o colete E lá vai Só quem viveu o frio Atrás de uma grade Conhece o calor Da preciosa liberdade Vitória a nós E a todos que estão no arrebento A tranca prende a gente Mas não prende os pensamentos Eu vou mandar Um salve pra rapaziada Que está agora Do outro lado da mural Nós navegamos Em um navio cheio de grade Sempre a procura, irmãos Na areia da liberdade Cada minuto é necessário Eu vou me adiantar Caixão não tem gaveta Aqui nada vou levar Só rola e ponte pra calar O grito do safado Continuam insistir em caminhar errado O certo é certo Humilde vai prevalecer Simplicidade com os amigos Eu sempre quero ter No saliador No saliador Eu fiz essa canção Opa, 157 Partido Abalou Hoje nós damos as leis Demorou Mas chegou a nossa vez História Tranca liberdade Pra todos os irmãos A nossa ideia é quente A nossa ideia é quente Renate e alemão A nossa ideia é quente Quem não tem sai do refor Pela trança fada Então corre e se esconde O bonde fortemente chegou O dia mais dois Sua casa Tá ligado que corre atrás Se liga Se vacila Chegando lá Vamos lhe pegar Organização Tá ligado Da capital Pra todos Tente me entender Renate e alemão Vai mostrar pra você No parque dos monstros A chapa tá quente Lá no parque dos monstros A chapa fica quente Lá no parque dos monstros A chapa tá quente Sou do bonde dos crazy Só tem guerreiro sem vacilação E foca você Tira o seu coração Só tem guerreiro sem vacilação E foca você Tira o seu coração Tá tudo mudadão Olhos no vão Tão sem direção Com a latinha na mão Mas aí sem neurose Vai no seu Que aqui o bang é louco O chicote estralão Então não me liga nisso Tenho compromisso Se fica de caô Eu te jogo Meu bonde tá pesadão Com disposição É pistola no contra E o copo de isque na mão Vai de R1 no rasante Tá chique, elegante É o gradeador O relíquia do funk E a novinha se amarrar Quer pular na bala Ela quer se envolver E vem tacrando na cara Mas o salve já foi dado Papo reforçado Se liga Oi para não ser cobrado O salve já foi dado Tá bem reforçado Se liga Tá tudo monitorado E se ficar de mancada Roubar na quebrada Se atrasar o orador Oi vai levar madeirada O machado tá friado Oi papilante e safado Se eles não obedecem Atravessa o nosso papo Oi se ficar de mancada Roubar na quebrada Oi atrasar o orador Vai levar madeirada E o machado tá friado A pila de safado Se não obedecem Atravessa o seu papo Rapaziada Time de monstrão Se articulou Sedex e o Berna XNK e o jogador Felipe e Coringa Gibi e o Celinho Vem o Bucha O time não tá sozinho Então pode aguardar Que a liberdade vai chegar Ted e Matrix Tielo e Rabiola Estão em paz Oi com a proteção Júnior, Nego, Andesso Xuxi, Mago, amigos meus Não posso esquecer Dos nossos irmãos Tá ligado né parceiro? Eu tô falando é do tigrão Os modinha vão ver Não vão entender O nosso progresso Nossa postura e o proceder Os modinha vão ver Não vão entender O nosso progresso Nossa postura e o proceder Quem sobe faz na hora Deixa vir Deixa vir nós desenrolar E os inimigos Tentou me arrastar Fala mal Mas não consegue provar Os inimigos Tentou me arrastar Mas tem Deus pra dar Do que o diabo pra tirar É Ele não vai passar Batido Sei, o montão ficou enrustido Ficou fojado Falando que é nós Fala mal que nós Nem conhece a nossa voz Se fica em choque Diz até que ama a gente Tá de caô Tá de caô Aqui a chapa é quem Se o bicho pega Abate o desespero Então não vem falar que é nós Não é nós Não sou o dinheiro Se o bicho pega Entra em desespero Então não vem falar que é nós Não é nós Não sou o dinheiro Eu quero ouvir vocês Quem sabe faz na hora Deixa vir Deixa vir Deixa vir nós desenrolar Os inimigos Tentou me arrastar Fala mal de mim Mas não consegue provar Os inimigos Tentou me arrastar Mas tem Deus pra dar Do que o diabo pra tirar Lágrimas no rosto vão cair Eu tô orando Pro mundo bem melhor A vida foi feita pra sorrir Quem tá com Deus Nunca andará só A diretoria tá de pé Eternizamos em uma só voz Na residência dos loucos Eu sou o porta-voz Na residência dos loucos Dos loucos Dos loucos Eu sou o porta-voz Só favela Periferia Becos, morros e vielas Só favela Aqui nasci, defendo e morro por ela Só favela Aqui nasci, defendo e morro por ela Vai lá Aviso o sofrimento Aviso o sofrimento A liberdade A liberdade cantou Vai lá Aviso o sofrimento A liberdade cantou Vai lá É isso aí rapaziada Hoje Renatinho Alemão O funk original Esteve presente no estúdio do DJ Ruivo É a Baixada Santista Essa vai pro nosso afilhado Duda Tubarapé Felipe Boladão Para o careca Para o primo Passa o mano os olhos de gato Estejam com Deus Vai ao ruivo E aí Renatinho Alemão Angelo Canuto falando com vocês Da nossa época O Fuscão, o carro velho É isso mesmo Talibã da Baixada Santista A representatividade que vocês têm No cenário da música É muito importante Se a gente levar isso Para o contexto sociológico A volta que vocês dão nos versos Nas músicas Na rima, na melodia Corresponde tudo aquilo Que um sociólogo Teria maior dificuldade em apurar A sua precisão não seria 100% Versando aí com o Ed Rock Um dos ícones dos Racionais MCs Trazendo toda essa história Sintetizada em música E eu, que sou um sobrevivente Assim como vocês são sobreviventes Assim como o Ed Rock, Racionais E tantos outros do rap, do funk São sobreviventes A minha análise sobre tudo isso Sobre tudo o que vocês cantam Sobre tudo o que vocês falam Sobre tudo o que vocês apresentam É extremamente sociológica Evidentemente que o dito proibidão Se vem porque ao longo dos anos Desde a época da escravidão Querem nos calar Essa é a verdade Não há nada de proibidão É só uma música sintetizada Em letras de extrema importância Atuais e atemporais É a frente da nossa própria época É a frente da nossa própria época É a frente da nossa própria época